Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês, porque hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de julho que são imensos. A maior parte são produtos novos, ou que aparecem aqui no canal em primeiras emoções, ou que não apareceram de todo. Tenho um produto que não é novo, não, dois produtos que não são novos, três produtos, não, ok, pera, tenho dois produtos que não são novos, ou seja, aparecem muitas vezes aqui no canal. Tenho outro produto que é tipo um old school favorito, portanto já foi favorito e já apareceu muitas vezes aqui no canal, mas eu já não tinha há muito tempo e tudo o resto são produtos novos. Temos desde corpo, cabelo, skin care e maquilhagem, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, se calhar vou começar com um creme de corpo. Vocês já sabem que eu sou fã das manteigas corporais da Soap & Glory. São, para além das da Body Shop, as minhas favoritas, fica estética quando tivermos acesso a Soap & Glory aqui a partir de Portugal, portanto neste caso pode-se encomendar ou da Maki Beauty ou da Primor, normalmente encomendo da Maki Beauty, até porque tenho o meu código de desconto com eles. Esta é uma manteiga corporal que eu nunca tinha experimentado, Sugar Crush eu já tinha experimentado, Righteous Butter também, esta nunca. Não sei se isto é recente, novo ou simplesmente me escapou, esta é a Smoothie Star Body Butter e é a manteiga corporal com amêndoas e baunilha. As manteigas corporais da Soap & Glory na verdade são todas muito consistentes em termos de textura e qualidade, são todas muito boas. Acho que a Righteous Butter é capaz de ser a mais hidratante de todas as que eu experimentei e depois de todas as outras, tipo Sugar Crush, Colour Fruity, esta tem uma textura um bocadinho menos espessa, mas super hidratantes também, a Righteous Butter eu acho que é a textura um bocadinho mais diferente de todas as outras. Aqui o que se destaca é o cheiro, que é o cheiro, a Almond Vanilla, que isto faz-me lembrar a manteiga corporal da Body Shop, a de Vanilla Pumpkin. Eu sei, é amêndoa e baunilha e não amêndoa e abóbora, mas por algum motivo, claro, sente-se bastante a amêndoa e na Vanilla Pumpkin não se sente propriamente amêndoa, sente-se abóbora, mas digo-vos que fica muito semelhante, se calhar esta aqui é um bocadinho de nada, eu ia dizer mais injetiva, mas eu não consigo enjoar deste tipo de cheiros. Mas bem, se conhecem a Vanilla Pumpkin e se querem algo do género em termos de cheiro, envolvência e hidratação, esta manteiga corporal é ótima, eu tenho estado a utilizar no último mês, é daquelas manteigas que vocês não precisam de muito, isto estica imenso, absorve super rápido e não deixa um resíduo muito intenso. Amo-me profundamente, tem na Makeup Beauty, já sabem que tem uma código que é tipo o melhor código da internet, que é Rita Pires 10, adoro o cheiro. Acho que a Sugar Crash vai ser sempre a minha favorita, mas acho que esta e a Righteous Butter já estão empatadas no segundo lugar. Ainda falando de Makeup Beauty, isto foi um produto na verdade que a Makeup Beauty me enviou há meses, meses, meses e meses. O Serum de Olhos que eu tenho estado a utilizar já vai para aí a meio e é tipo em formato de óleo, ou seja, só preciso mesmo de um bocadinho que ele está na render imenso, eu já estou a usar pelo menos há dois meses e pá, estou a gostar muito, mas não é para mim o produto que se destaca. Isto é uma marca nova que eles lançaram na Makeup Beauty, que é a Mocane Cosmetics, que é uma marca polaca. Eles enviaram na altura o, devem ter sido os bestsellers da linha, digo eu, mandaram-me este cleanser e mandaram-me o Serum de Olhos de Pepino. Eu na altura acho que até fiz um unboxing aqui no canal, se eu encontrar esse vídeo eu vou por aqui. O Serum de Olhos, eu estou a utilizar, estou a gostar muito. No entanto, este cleanser destaca-se. E o guys, o cheiro deste cleanser, isto é um cleanser de figo, vocês sabem que eu amo figo. O figo é a minha segunda fruta favorita e para além de ser a melhor fruta de sempre, em termos de sabor, eu amo o cheiro de figo. Tudo que é perfumes com figo eu adoro. Imaginem, o meu difusor favorito aqui de casa é o Wild Fig da Rituals. Tudo que tem é figo, eu fico de antenas no ar. É uma pena de só ter experimentado isto agora. Claro, eu estava a mandar abaixo o Cosrx Low pH Morning Cleanser, também utilizei o da Natrogena até ao fim. E este foi ficando para trás. Estou tão apaixonada. Eu só estou a utilizar há uns dias, conseguem ver que ainda não o utilizei muito. Não é propriamente um favorito do mês inteiro, mas é um favorito da última semana e estou em love. Isto é o Nourishing and Moisturizing Face Cleanser. Ele faz espuma, mas é altamente hidratante. Não é hidratante ao ponto de parecer tipo um cleansing balm. Ele, em termos de textura, é um gel que faz espuma e quase parece um gel de limpeza para peles mais mistas oleosas, mas depois deixa a pele suave, luminosa, hidratada. Vocês sempre têm que meter um álcool que não vos repuxou a pele, nem vos secou. E o cheiro a figos é absolutamente maravilhoso. É mesmo? Não é tanto o cheiro a figo a fruta, é mais o cheiro a figo a árvore, que é um bocadinho mais verde. Mas eu adoro. Adoro o packaging. Acho que é super clean. E esta marca tem uma ética muito fixe. Isto é tudo vegan, natural, placo e também todas as embalagens vêm. Portanto, o packaging de fora é em cartão e este é em vidro para ser mais facilmente reciclável. Favorito, sem dúvida, se gostam de um cleanser que seja assim mais vegan, sustentável, cruelty-free, natural, que seja hidratante, mas que faça a espuma. Portanto, que seja hidratante, mas tenham a mesma experiência da espuma e daquela sensação de limpeza e gostam de ser a figos. Isto é ótimo. O último produto de skincare é um produto que eu tenho que aconselhar porque efetivamente está a funcionar. Se funciona mais do que o meu outro favorito deste género, ainda não consegui perceber. Vocês sabem que durante muito tempo, foi no ano de 2020 ou 2021, eu acho que foi 2020, eu comecei no final de 2020 e foi até quase ao final de 2021 que eu estive a fazer aquele sérum da Elizabeth Arda no... o das sobrancelhas e das pestanas, que era o pré-vajo, eu vou pô-lo aqui. O produto caro, mas que ajuda a estimular o crescimento do pelo das sobrancelhas e também ajuda com o pelo das pestanas. Adorei esse produto, funcionou super bem para mim. Eu tenho desde sempre problemas com as minhas sobrancelhas, não é pestanas propriamente, com as minhas sobrancelhas serem claras e terem imensas falhas e, acima de tudo, eu não consigo que elas fiquem nunca farfalhudas e então, lá está, tive meses sem fazer as sobrancelhas e utilizar só produtos para estimular o crescimento. Esse da Elizabeth Arda foi dos... de todos os que as experimentei, foi o único que se destacou, inclusive eu utilizei óleo de ricino e... pá, não senti nada. Agora, parei durante uns tempos e, entretanto, saiu este The Ordinary. Eu encomendoi para mim e para uma amiga minha e tenho que estar a utilizar desde então. Mas estou a sentir que me está a fazer crescer imensos os pelos. Se me está a fazer crescer mais os pelos do que o da Elizabeth Arda, eu ainda não percebi. Mas que os meus pelos, efetivamente, estão a crescer mais rápido e mais... parece que estão mais grossos até, mais pretos, portanto, em vez de ser tipo aquela penugem que às vezes me cresce, fora das sobrancelhas, estão-me a sair mesmo pelos pretos. Daqueles que se saem completamente fora do desenho, eu tenho que os tirar o vinho-se imenso. Para mim é novidade. Este é o The Ordinary Multi-Peptide Lash and Brow Serum. Também ponho nas pestanas. Eu não sinto propriamente que as minhas pestanas sejam... que tenha poucas ou whatever. Eu acho que as minhas pestanas são claras. Eu não tenho nem pestanas nas sobrancelhas loiras, mas também não são propriamente castanhas. Estão ali naquele meio-terno, não é nem carne nem peixe. E então acabam por ser muito discretas, praticamente não se vêem. Mas são boas até. Eu acho que não tenho mais pestanas. Nas sobrancelhas é que eu estou a ver a diferença, embora eu aplique nos dois. Isto é, em termos de preço, uma diferença abismal da Elisabeth Arden. A Elisabeth Arden, já, funciona, é ótimo. Mas andava todos os... Por acaso, em promoções na Look Fantastic, etc, fica muito menos que 100€. Mas o preço normal dele ronda aos 100€ e eu já comprei muitas vezes na Look Fantastic a 70€, mais ou menos. 70€ e até alguma vez comprei 67€. No entanto, este custa tipo 15€. Eu não sei se o meu código funciona ou não, porque eu comprei o assim que ele saiu. Possivelmente no futuro, porque às vezes a The Ordinary e o meu código, isto na Look Fantastic funciona, portanto, vejam. Pá, estou a adorar. Acho a escova, portanto o pincel, acho um bocadinho estranho, vou-vos mostrar, porque não é bem pincel. É uma mistura de pincel em pelinhos com um silicone, estão a ver? É assim, estranho. Mas a verdade é que isto funciona. É um sérum completamente transparente. Eu meto normalmente à noite antes de ir dormir. Meto uma vez, depois vou dar uma volta, levar os dentes, não sei o quê. Ele já absorveu o tratamento outra vez, porque eu quero é mesmo... Eu quero é pelos. E está a funcionar, estou a gostar muito e é um favorito do mês. Por fim, antes passamos para a maquilhagem, tenho só que voltar a falar. Este é aquele tal produto que eu já fui favorito durante não sei quantos anos. Eu nunca mais voltei a comprar e agora voltei a comprar. Porque fui, como vocês sabem, fazer luzes ao cabelo outra vez. Fui à Aqua Day Spa, que é o meu cabeleireiro favorito. Fiz estas luzinhas no cabelo. Eles fazem normalmente o diagnóstico com... Eles têm tipo uma câmera da Kerastase, que veem como é que está o vosso cabelo. O ano passado, por exemplo, disseram que era bom eu fazer a linha Resistance, que eu adoro. Portanto, andei a fazer a linha Resistance para ajudar com a fibra capilar. Entretanto, este ano eles disseram, olha, já não precisas da linha Resistance. Precisas é de... Principalmente nas pontas do cabelo, precisas é de linha de nutrição, porque estás com as pontas secas e... Os comprimentos estavam secos. E então voltei à minha favorita aqui. Lá está. Estes diagnósticos são bons que é para nós sabermos, para além do nosso toque e do que nós vemos visualmente, sabermos deep down, vá, o que é que o nosso cabelo precisa. E é fixe, porque são produtos... Eu já conheci a linha praticamente toda da Kerastase, já usei praticamente tudo. E sei o que é que funciona para mim e o que é que não funciona. E às vezes só preciso que me identifiquem o que é que eu estou a precisar naquele momento. E então disseram, não, precisas da outra vez de nutrição. Eu disse, ok, eu já sei que é para ir para o Mask Intense. Claro, poderia ir para o shampoo, o branco com a tampa laranja, mas isso para mim, por exemplo, é too much. Porque eu tenho só os comprimentos secos, mas a raiz oleosa. Portanto, o shampoo para mim, que tenho só parcialmente o cabelo seco, não funciona, mas a máscara funciona super bem. Claro, se vocês tiverem o cabelo todo seco, a linha nutritiva é excelente. Os shampoos são ótimos, etc. Se tiverem só como eu, raiz oleosa, as minhas pontas muitas secas a precisarem de nutrição, e não é que eu esteja com falta de brilho nem nada, é só mesmo uma questão de... Não é sedoso ou não, é mesmo de secura, pronto. Ou seja, no dia em que vocês lavam, está muito abenido. No dia seguinte já está a começar a perder a vida, porque está seco e está a precisar de algo mais. Voltei à minha Mask Intense. Isto, se vocês são old school aqui no canal, já viram isto de boa de vezes. Eu acho que já não a comprava para aí há... Eu não vou dizer dois anos, mas quase dois anos. Não para aí dois anos, eu acho que deixei de a comprar no ano da pandemia. Portanto, sim, isto é mais old school. É uma máscara que eu adoro. Lá está, ciclicamente eu volto a ela. É das máscaras de hidratação para o cabelo que eu mais gosto no mercado. Hidratação, ok? Não estamos aqui a falar de estruturar fibra capilar, força, queda... Não estamos a falar nada disso, nem brilho propriamente. É mesmo para pontas secas e comprimentos secos, se precisarem mesmo de alta nutrição, isto é o melhor que há. Tem o para cabelos finos e tem o para cabelos espessos. Eu uso o para cabelos espessos. Embora o meu cabelo não seja tipo espesso, espesso, mas também não é fino. Portanto, está ali no meio. Eu gosto para cabelos espessos porque não pesa o cabelo e é um favorito. Ok, agora passando para a maquilhagem. Tenho que dizer que para além de obviamente não largar a minha NARS, eu estou a olhar para ela. NARS Light Reflecting Foundation, que apareceu aqui no vídeo de primeiras impressões, vou por aqui. Apareceu aqui nos favoritos do mês de... Não sei se foi abril e maio ou se foi maio e junho. Uma das minhas bases favoritas já. E eu acho que... Digam-me abaixo nos comentários se gostariam que eu fizesse. Refizesse porque está a fazer mais ou menos 2 anos nesta altura. Eu acho que é em outubro que faz 2 anos que eu fiz aqueles vídeos de top 10 bases papel seca, top 10 bases papel audiosa. Eu já tenho mais edições ou trocas para fazer nesse vídeo. Portanto, se gostariam que eu fizesse uma nova edição desses vídeos, digam-me abaixo que eu poderei fazer. Sem dúvida que a Light Reflecting Foundation vai parar um desses vídeos. Já se tornou uma das minhas top 5, se não digo até top 3 bases favoritas de tudo sempre. Claro, tenho andado sempre a utilizá-la. Não vou pô-la aqui outra vez porque nos últimos 2 meses apareceu e vocês... Acho que já se cansaram um bocado de ouvir falar dela. Tenho alternado a Light Reflecting Foundation com esta. Esta porque percebi que ela está mesmo a acabar. Quando eu digo que está mesmo a acabar é tipo... Olhem a leveza da base. Não tem quase nada. Está nas lonas. Eu acho que se utilizar mais 3 ou 4 vezes ela vai à vida. E é uma base que eu esqueço muitas vezes dela. É uma favorita. Aparece sempre nesse tipo de vídeos. E eu recomendo sempre quando me pedem uma base que faça um efeito poreless. Para tentar esconder um bocado a textura para peles mistas oleosas. Mas que não seja completamente matte e que seja em conta. Esta é uma que eu falo sempre. Que é a Fit Me Matte and Poreless. Papel normal mista. O meu tom é o 130. É a que eu estou a utilizar hoje no rosto. Cheguei que era fitting a aparecer hoje. Então, olha, ela faz tipo um efeito mega blurring. A pele fica mesmo lisa, smooth e... Não fica matte. Não fica luminosa. Mas aguenta super bem. Se vocês tiverem pele oleosa, não pensem que por ela ficar com este aspecto. Que ao longo do dia vocês vão ficar oleosos. Não. Ela dura super bem. E é daquelas bases que eu sei que embora seja barata, eu não vou ter que andar a retocar o dia todo. Posso confiar. É ótima. Super em conta. E recomendo sempre para peles mistas oleosas. Outros dois produtos que eu quero falar de pele. Estes dois. Estes dois apareciam num vídeo de primeiras impressões. Por acaso eu acho que foram vídeos diferentes. Ou foi o mesmo vídeo. Já me lembro. Este é o bronze do Charlotte Tilbury. You guys. Eu voltei a encomendar a Charlotte Tilbury outra vez. Para além desta encomenda. Eu encomendoi o óleo de Flawless Filter, este, etc. Entretanto já fiz outra encomenda. By the way, segredo aqui. Só para vocês. E eu acho que vou ter um código com a Charlotte Tilbury. Acho que só vai ser para a primeira compra, no entanto. Acho que vai ser 15% para a primeira compra. Isto ainda não está confirmado. Mas eu depois digo-vos no próximo vídeo. Ou então, possivelmente já o poderei ter. E se eu já tiver esse código, eu vou pôr na descrição. Todos os meus códigos de desconto vão estar na caixa de descrição. Portanto é só clicarem na caixa de descrição e vai aparecer logo todos os meus códigos com todos os sites, etc. Mas sim, acho que vou ter um código para vocês. O que é bom. Anyways, eu voltei a fazer uma encomenda. E by the way, posso-vos dizer já. Vamos esquecer um bocado o iluminador para um momento. Este é os meus favoritos de Charlotte Tilbury. Lá está. Eu andei a encomendar coisas da Charlotte Tilbury. Eu sempre soube que era tipo, ir para o dark side. No dia em que eu experimentasse Charlotte Tilbury, que eu me debruçasse mais em Charlotte Tilbury, ia ser um vício e toda a gente me avisou e toda a gente me disse Rica, andas a resistir, andas a resistir, mas não vais ter existido durante muito tempo. E olhem, agora já entrei efetivamente no mundo de Charlotte Tilbury e não consigo se ir. E também não quero, a verdade é essa. Os produtos são caros, sim. Mas, ok, um bocado overpriced. Eu não vou dizer que justifica completamente os preços, mas porque eu acho que a maquilhagem cada vez está mais cara e então cada vez, se calhar, sou mais agarrada. Não sei. Anyways. Os produtos, efetivamente, muito bons. É uma conjunção de skincare com maquilhagem com técnica de cor, porque ela é uma maquilhadora que sabe imenso sobre cor e skin tones e texturas e undertones e depois o packaging é lindo e é toda uma experiência e os cheiros também e é... Sabem? Ela sabe o que é que está a fazer. A tia Charlotte é muito inteligente e a tia Charlotte sabe cativar qualquer cliente. Claro que vai haver sempre alguém que vai dizer, é pá, não gosto de nada, não sei o quê, mas eu acho que no geral ela sabe o que é que está a fazer. Anyways. Estes são os meus três produtos de vício deste mês. Principalmente o Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. O bronzer em creme que eu testei aqui no canal convosco. Este bronzer em creme é soberbo. Eu tenho o tom número 2 e acho maravilhoso. Ele parece um bocado escuro, sim. E é um bocadinho escuro se tiverem a pele muito clara, mas se espalharem com a esponja fica muito fácil de espalhar. Gosto mais que a esponja do que o pincel, a textura é ótima. E esta combinação eu tenho estado a utilizar nos últimos tempos. É a combinação de lábios que eu tenho agora. É o Lip Cheat no tom, portanto, o lápis de lábios no tom Foxy Brown, que é mesmo... É tipo um castanho. É aqueles castanhos que eu adoro e falo muitas vezes aqui no canal. Eu tenho o Pilotalk dela e agora tenho este Foxy Brown e adoro. E então, é esta combinação especificamente, que é o Foxy Brown, com o batom Matte Revolution. É o meu primeiro batom da linha Matte Revolution dela. Este é no tom Karina Star. Portanto, a estrela da Karina. E é assim, meio alaranjado, meio coral, matte. Estes dois misturados ficam assim, portanto, muito do lip liner e depois do Karina Star no meio. E fica assim um ombro, é muito giro. A textura matte dela é... Faz-me lembrar muito de vivo. Até acho que isto vai para os vídeos de dubos. Ok, e por fim, tenho mais. Três favoritos de maquilhagem. Este, como vos mostrei há bocado, que é o iluminador da Technique, que é o Highlighting Wand. Isto é lindo e mais detalhes que estou mesmo vendo no vídeo experimental pela primeira vez. É um iluminador líquido, lindo, maravilhoso, que não tem propriamente purpurinas, nem glitters, nem nada. Fica só glossy, glowy e é boa fácil de espalhar, seja com o dedo, com o pincel, com a esponja. Adoro. Uso imensas vezes com maquilhagem e até sem maquilhagem. É isto que eu vos queria dizer, é que às vezes não me apetece pôr maquilhagem, só quer pôr máscara de pistanas, ou se calhar nem é não me apetecer. É, está para dar calor e eu sei que vai derreter tudo, ou não tenho tempo. E então ponho máscara de pistanas, conheço um bocadinho as sobrancelhas, porque sabemos que as minhas sobrancelhas não valem nada, e ponho um bocadinho disto. Portanto, ponho aqui nestas zonas que quero iluminar, espalho um bocadinho com a esponja e fico luminosa, mas ninguém percebe que está ali algo, porque ele é tão subtil e tão glossy que fica perfeito. Adoro este produto. Opá, isto custa R$2,99. É um dos melhores produtos que a Maki Beauty tem, sem dúvida. Os últimos dois produtos são um recorrente. Vai um mês, volta outro mês, vai outro mês, que é o eyeliner da marca Mina, que é o 575, da Color Pen Eyeliner. Já tenho alguns eyeliners desta marca, eles têm cores lindas, a textura é o latim, mas são super de longa duração, mates, é pá, e na verdade, tipo, adoro as cores. A cena é, a fórmula é boa, o pincel é em feltro, não é dos meus favoritos, eu até prefiro pincel-pincel, mas depois tem cores latimas, o azul escuro é lindo, o roxo é bem bonito e eu nem gosto de roxo. E este castanho é tipo o meu castanho favorito sempre, é um castanho quente de chocolate perfeito, que vai na volta eu gosto de utilizar, agora eu tenho utilizado assim como está aqui, portanto, puse o eyeliner e depois peguei numa sombra, mais ou menos da mesma cor, esbati um bocadinho o eyeliner, portanto, é tipo um eyeliner esbatido, mas se olharem de perto vem a linha intensa dele. Pá, pronto, sabem, gosto bem deste eyeliner, 575 da Mina. Se gostam de eyeliner castanho, seja para usar assim esfumado, ou seja para usá-lo afincado, como eu já mostrei aqui muitas vezes no canal, é tipo o melhor eyeliner castanho que eu alguma vez usei. Eu experimentei aqui também os pincéis da RG no canal, especificamente tenho gostado muito deste, que é o 102, para fixar o concealer, ou seja, pego no pózinho solto, eu acho que ele tem tipo o tamanho perfeito. Este e o da Real Techniques, o setting brush, obviamente o setting brush é bem mais pequeno do que este, mas é mais fofinho do que o da Real Techniques, cobre mais área, ou seja, tenho utilizado um ou outro, sendo que durante anos eu só utilizei o da Real Techniques, literalmente, e agora tenho utilizado muito este, lá está. Ele é um bocado achatado, mas não é completamente achatado, mas ao mesmo tempo tem abertura o suficiente para abrir e ficar macio, não picar, eu pego no pó e venho aqui e faço assim. E apanho esta zona toda, é extremamente macio, e eu faço assim e fixo esta zona toda, e é perfeito para isto, portanto, olha, é uma marca portuguesa, da RG, this is good, this is very good. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente já sabem, como sempre, bora falar em baixo nos comentários sobre os nossos favoritos do mês de julho. Quero saber se já experimentaram algum destes produtos, algum destes é dos vossos favoritos, ficaram com curiosidade de experimentar alguma coisa. Digam-me em relação aos vídeos das bases, gostavam de ver ou não, ou se ainda é demasiado cedo, também não tenho assim tanta coisa diferente. Quero saber tudo em baixo e quero saber, obviamente, os vossos favoritos do mês de julho em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.